Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Gila Salmiron, muito bem-vindo no meu canal. Tô feliz com você aqui, é um prazer ter vocês aqui comigo. Eu vou passar aqui da minha cozinha, onde nós vamos aprender receitas do dia a dia. Não importa a sua idade, o importante é que você solte sua imaginação na cozinha. Porque cozinhar também é uma arte, Fabia! Toda semana, quando eu fizer uma receita diferente, eu mando pra vocês. Que receita, Mari? Desde aquela carne moída, até um frango mais requintado. Se eu fizer aqui, eu mando aí pra vocês. Se você gostar, compartilha com a sua família, manda um feedback pra mim. Fala o que você tá achando, a sua opinião vai ser sempre importante pra mim. E através de vocês, da opinião de vocês, lógico, é que o nosso canal vai crescer. E eu vou poder sempre estar trazendo coisas diferentes. Eu vou ficar muito feliz de terem vocês aqui comigo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau! Um abraço e fiquem com Deus.